Amor, cola com nós, lá no baile do Queiroz O Queiroz é meu amigo, e ele vai me arrumar Um carro zero, um comerciro que tu gosta Senta, 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 laranja da zeta, mas pode chupar Amor, cola com nós, lá no baile do Queiroz Amor, cola com nós, lá no baile do Queiroz